Então, essencialmente, isso aqui quer dizer que a probabilidade do número xc' é 1 sobre log de x, né? Por exemplo, eu boto aqui a probabilidade de um número de 8 dígitos c' é 1 sobre 18, a probabilidade de um número de 9 dígitos c' é 1 sobre 2 vezes 3 vezes 9, né? É essencialmente 1 sobre 20. Eu digo isso porque aqui na sala deve ter umas 80 pessoas, né? A probabilidade de um número de 9 dígitos c' é primo, 4 de vocês têm que ter o celular um número primo. Levanta a mão quem sabe que o celular é um número primo. Valendo o prêmio. Ninguém sabe que o seu celular é um número primo. Quem sabe que o celular não é primo, mas não é múltiplo de 2, nem de 5. Ninguém vai ganhar o prêmio. Vocês nunca fatoraram o número de celular de vocês? Que falta de visão matemática é essa? Esse teorema vocês vão aprender aqui, né? Eu vou dar agora esse curso de teorenalística dos números. Isso aqui vocês aprendem essencialmente com 3 ou 4 aulas minhas, né? Se o Gugu estiver dando curso, você aprende meia aula. Se eu estiver dando curso, você aprende em 3 ou 4 aulas. Isso aqui. No verão, para quem estiver interessado em fazer. Esse é o advisor, Carl Friedrich Gauss. Nasceu em 1777, morreu em 1855. Todos os personagens dessa história que eu vou contar para vocês viveram muito tempo. Quase todos, né? A exceção do Riemann. O Gauss viveu quase 80 anos aqui. Estou marcando aqui como o advisor, né? Porque o Gauss foi o advisor do Riemann. O Gauss, ele foi por muito tempo o diretor do Instituto de Matemática de Göttingen. Göttingen nessa época, Göttingen na Alemanha, é o centro de matemática da Terra. É o que hoje seria, por exemplo, Princeton. Naquela época era Göttingen. A Alemanha era o centro de matemática, o mau jornal era o jornal publicado por Göttingen. E o Gauss era o diretor do departamento de Göttingen. Tem duas histórias interessantes. Primeiro, né? Vocês já conhecem as... Se você perguntar para um cara de number theory, né? De teoria dos números. Você sabe que tem várias pessoas, pares de familiares matemáticos, né? Tem os Bernoullis, que tem não sei quantos. Então, tem um pai e filho Bernoulli. Tem os Wins em análise. Tem vários pais e filhos matemáticos. Os russos devem ter um par lá. Se você perguntar para um cara de teoria dos números. Rapaz, qual foi a maior dupla pai e filho na história da matemática? Qual a resposta certa? O cara vai dizer assim. A resposta é Gauss e o pai dele. Certo? Então, isso aí mostra a confiança que essa moçada tinha no Gauss, né? Eu vou mostrar para vocês. O pessoal diz, rapaz, Emanuel, você nunca vai chegar nem perto do Gauss. Eu vou dizer para vocês. Vocês estão enganados. Eu vou chegar muito perto do Gauss. Aqui é o Emanuel, muito perto do Gauss. O mais perto que uma pessoa pode chegar hoje em dia. Eu estou a seis palmos do Gauss, né? Emanuel está a seis palmos do Gauss. O Gauss, para quem estiver interessado nessa particular turismo um pouco meio bizarro, né? Se alguém for visitar Gottinger, você pode visitar o túmulo do Gauss. Ele está enterrado no cemitério municipal de Gottinger. Aqui, Karl Friedrich Gauss. Geburtstag, abril 1777. Moistre, 1855. Alemanha é um país muito bacana. Eu gosto muito. Estive lá algumas vezes. Foi a primeira vez que eu visitei a Alemanha, em 2008. Não, isso aqui foi em 2006. Eu era aluno de doutorado. Bom, summer school lá. Eu acabei de voltar da Alemanha de novo. Engraçado, quando as coisas que você se lembra, né? Eu fiz... Quando eu fazia college, né? Quando eu era undergrad, graduação. Era de vocês. Eu fiz curso de alemão. Eu fiz cinco semestres de curso de alemão. Valendo. Estudei, aprendi alemão. Mas é uma língua difícil. Para quem já estudou um pouquinho de alemão, é um negócio bacana. Mas, assim, eu não lembro muito do alemão que eu estudei. Mas uma das coisas que eu lembro não saiu da minha cabeça. Eu tinha um professor do meu curso de alemão, que ele tinha morado na Alemanha. Ele dizia assim, gente, olha, na Alemanha faz muito tempo nublado. O tempo é ruim, não aparece quase o sol e tal. Mas quando o sol aparece, há uns 15 dias por ano, quando o sol aparece, nas praças, nos gramados, é cheio de mulher de topless. Eu não sei por que eu fiquei com isso na cabeça, assim, né? Mas, assim, passou uns anos, assim, eu lembrava disso na cabeça. O cara dizia, não, é certeza, batata quando o sol aparecer, vai e tal. Aí, depois de uns 10 anos, eu fui para a Alemanha, já casado, né? Eu fui para a Alemanha com a minha esposa. A gente chegou lá um sábado à noite e tal, fui dormir no hotel, acordei no outro dia, ainda meio jet lag e tal, cansado. Abri a janela, pá! Um solzão de grande. Meu amor, vamos para passear, vamos para as praças. Vamos dar uma volta, que aqui é bacana. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um exemplo de uma tábua, de uma tabela, né? Como é que o Gauss contava as estatísticas sobre os primos, né? Lembra que a gente está falando 1790, então aqui não tinha o iPad que você usa, não tinha o iPhone, né? Não tinha nada dessas coisas, o cara tinha que calcular na mão. Então, isso aqui é uma tabela pelo Gauss, isso aqui é a letra do Gauss, tá? Isso aqui é uma coisa tirada da biblioteca de Göttingen. Como é que o Gauss contava os números primos? Então, ele tinha um certo mecanismo, isso aqui ele chamava uma quilíada. É um nome que eu não sei nem se existe hoje, mas ele chamava uma quilíada. Aqui ele está contando os números primos, por exemplo, de um milhão até um milhão e cem mil. Ele pegava blocos de cem mil e ele dividia em dez blocos de dez mil. Cada bloco de dez mil, então aqui são os dez blocos de dez mil, aqui as colunas, são dez blocos de dez mil números. Cada bloco de dez mil ele divide em cem blocos de cem. E aí em cada bloco de cem ele conta quantos primos tem naquele bloco de cem. Então, por exemplo, nos primeiros dez mil números, tem um bloco de cem que tem um primo. Tem dois blocos de cem que tem quatro primos. Tem onze blocos de cem que tem cinco primos. Tem quatorze blocos de cem que tem seis primos e assim por diante. É assim que o Gauss contava os primos. Essas tabelas que ele fez, até hoje você pode encontrar na biblioteca de Göttingen, são extremamente acuradas, são extremamente precisas. Acho que até dois milhões o Gauss calculou a quantidade de primos com dois ou três erros apenas. Aqui você vê um exemplo da integral logarítmica, que te dá exatamente o x sobre o log de x. Isso daqui é uma carta, isso daqui é uma carta do onde, quando se diz que o Gauss conjecturou... Isso daqui é um excerto de uma carta do Gauss para o Enker, que foi um ex-aluno dele, só para vocês verem aqui onde ele diz, quer dizer, o Enker, here are the first lines de uma carta de quatro páginas de Gauss para o seu estudante, Johann Enker. Datada de dezembro de 1849. Ou seja, o Enker escreveu para ele, supostamente dizendo que tinha descoberto alguma coisa interessante sobre a estatística dos primos, e eis a resposta do Gauss. My distinguished friends, say those remarks concerning the frequency of crimes, são muito interessantes para mim, foram muito interessantes para mim em várias maneiras. Você me lembra dos meus próprios endeavors nessa área, que começaram no passado muito distante, 1792, 1793. Por isso que disse que ele conjecturou isso aí por volta dessa data. Isso aqui é um aluno dele escrevendo para ele, dizendo que tinha descoberto alguma coisa bacana, e ele polidamente respondendo, dizendo, rapaz, o que tu fez é meninista, eu já sabia disso há 50 anos atrás. Está aqui a resposta. Está aqui a resposta. E aí E aí E aí